E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Hoje eu venho aqui falar com você que tem um funcionário só. Leandro, eu tenho um funcionário, um cara, uma recepcionista, um office boy. O E-Social vai me pegar? Acompanha esse vídeo aí. Eu sinto lhe dizer que o E-Social é pra todo mundo. Sinto não, na verdade, eu fico feliz em lhe dizer que o E-Social é pra todo mundo que tem CNPJ. Aliás, até para quem não tem funcionário, o E-Social vai entrar em vigor a partir agora de 1 de julho de 2018. Se você tá vendo esse vídeo aí em 2038, o E-Social já tá fazendo bodas de ouro. O E-Social vai servir para toda empresa constituída no Brasil. Nós temos que entregar essa declaração a partir de 1º de julho. Haja visto que ele vai fazer uma série de cruzamentos, como eu já disse aqui em outros vídeos, com o projeto SPED. Tá, mas e aí, Leandro? Eu tenho um funcionário. O que eu tenho que fazer com o E-Social? Na prática é o seguinte. Vamos supor, vamos colocar a relação da parte de medicina do trabalho. Muitas empresas, e não adianta você querer me enganar, que eu sei que você não faz PCMSO, PPRA regularmente, que você não atualiza o exame médico do cara aí ano a ano, porque eu sei que é mais um custo aí que você tem. A questão é a seguinte. O E-Social vai pegar essa atualização, amigão. Então, NR7, PCMSO, PPRA, NR15, todos esses laudos médicos aí, quer você ter já um, quer você tenha um, quer você tenha um milhão de funcionários, não importa. Ele já é hoje regulamentado, ele já precisa ter, beleza? Você já tem que ter, independente de E-Social. Porém, agora com o E-Social, a partir de janeiro de 2019, você vai estar obrigado a entregar também essa parte de medicina do trabalho. Ah, mas isso é problema da contabilidade. Ah, é, claro, eu sou médico agora, né? Eu vou fazer o exame médico do seu funcionário aí, ver se ele tá apto, claro. Eu vou fazer um exame de audiometria aí no seu office boy, saber se ele tá apto. Isso é problema seu. Você tem que ir lá fazer esse exame, por sua vez, depois encaminhar pra mim esse laudo médico aí do seu funcionário, do seu colaborador. E aí sim, eu vou transmitir o E-Social. O E-Social é tudo que acontece em tempo real aí do seu negócio, tá? Eu poderia citar em exemplos aqui, mas eu tô citando especificamente você que tem um funcionário e acha que não vai pegar pra você. Cara, não adianta fugir. Não adianta fugir, tá? Eu fiz um webinar ontem, recentemente, né? Pra as pessoas entenderem mais do E-Social, com uma hora e quarenta de duração. Então, se você não assistiu, quer assistir o replay, eu vou deixar o link aqui. Vou deixar o link aqui pra você assistir. Tá dentro do meu canal aqui. A Carla, nossa especialista em previdência social, em E-Social, deu ontem para os nossos clientes. E se você ainda não é o nosso cliente, nunca ouviu falar do E-Social, tá achando que é igual caviar, me manda um e-mail que eu vou ter o maior prazer em lhe atender também a respeito do E-Social. Beleza? Gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha. Manda pra todo mundo. Manda pra todo mundo que E-Social tá aí, cara. Tá aí. Não tem mais volta. Manda pro seu pai. Manda pro seu irmão. Manda pro seu cunhado, aquele cara que nunca acredita em nada que você fala. Manda pro seu fornecedor, cliente. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal. Se inscreve aqui no meu canal. E assiste quando você for, ao invés de assistir a novela, a Globo, essas porcaria toda que você assiste aí, fantástico. Assiste esse vídeo aí de 1h40, que vai ser muito importante pra você. Beleza? Um abraço a todos. O céu me permite. Um abraço a todos.